E aí ó, eu gosto de chegar cedo na roça por causa disso né Zé Paulo? Bom dia! Bom dia! Mas também hoje não está tão cedo né Zé Paulo? 10 horas da manhã já! 10 horas já né? Meio dia já! Já tomou café, está quase na hora do almoço! Já! O Zé Paulo está na enxadinha ali, enxadinha boa essa daí Zé Paulo! Essa é! Comprei de um cara ali chamado Marcos Mendes! Aê danada! Você daqui é da... Boa! Zé Paulo, vamos falar um pouquinho aqui, o que o senhor tem plantado aí? Aqui eu tenho plantado um matinho aí chamado Quinin, que eu não conheço não! É aquele matinho coreano né? É o matinho coreano! Que a gente vai ver ali do lado ó, ele bem grandão! O Zé Paulo está plantando bastante dele que conseguiu uns clientes aí! E aí Zé Paulo, já vamos fazer um comercialzinho aí! Quem precisar desse... Como é o nome? Quinin! Quinin! Entra em contato com nós aí! Nós tem também! Que aqui tem para vender! Zé Paulo tem bastante aí, está plantando bastante! Está tendo bastante saída? Tá! Tem bastante saída! Tem bastante saída! E trabalho nem se fala né? Porque olha esse mato! Dá trabalho! O bicho dá trabalho! Dá trabalho! Zé Paulo! E não usa nenhum mata-mata nele né? Não tem jeito! Não! Até agora eu não consegui achar um que... Que funciona! Dê certo não pra ele não! Porque senão mata né? Tem que saber qual que vai! O mata-mata aqui ó! É a enxadinha mesmo! Tem! Zé Paulo! Quanto tempo para limpar um canteirinho desse aqui? Ah! Está indo em média aí uns... Não é bem limpo né? Mas está indo em média uns 15 a 20 minutos! De 15 a 20 minutos! E tem que tomar cuidado né? Porque parece um pouquinho com o mato! É a mesma coisa do mato! É! Calma! Não for um... O agricultor bom! Igual eu por exemplo! Passar por cima! Enxadinha! Tem que tomar cuidado! Eu passo! Eu passo! Quase direto! E a capina na roça é todo dia né Zé Paulo? É! Não para! O mato... Não para de crescer porque... É! O mato não dorme! É um lugar que a pessoa molha muito né? Sempre está... É... Erregando e para não... É! E esses dias que dá uma chuvinha ele vem que... Ixi Maria! Pior ainda! Além de não ter como a pessoa limpar... Porque está chovendo todo o dia inteiro! Aí o mato é só crescer! Aí! Aí! O agricultor tem que penar para... Poder limpar os canteirinhos aqui! Zé Paulo! Vou mostrar ali o quini maior para o pessoal! E estou vendo lá no fundo lá que o... Ronaldo está capinando também! Vou lá bater um papo com ele! Valeu! Valeu! Aqui ó! Não muito longe de onde ele está ali ó! Já tem o quini grande aqui! Ele falou que tira eles... Ele vende por massinha! Ele arranca... Tem a venda por massa que ele arranca da raiz! E tem a venda pelas folhas! Ele pega... Aqui no caule! Corta! Faz o massa! E vende! Ó! Alto né? Aqui ó! Tem o que? Um metro e meio quase! Não! Vai um metro! Cresce bem! Aqui! Um pouquinho! Mais para o lado aqui! Tem mais ainda! E esse aqui está maior! E está! Mate embaixo! Dessa altura aqui! Ele faz sombra para o mato! Não dá muito mato! Mas ó! Outro escanteirinho aqui! Do quini! Se interessou? Quer conhecer? Chama na descrição aí! Eu passo contato do Zé Paulo para quem quiser! E tamo junto! Bora lá bater o papo com o Ronaldo! Vamos lá! Vamos lá! Tego vovoo! Tego vovoo! Tego vovoo! Pego alla poilia! Eu pudesse escalar! Tego vovoo! Aqui desse lado da roça tá o Ronaldão, bom dia Ronaldo. Bom dia. Capinando né, o alfacinho aí. Dando uma limpeza. Ó, é o que eu falo pra todo mundo, tá vendo? Você chega com uma inchadinha pra deitar limpo assim, olha a velocidade dele. Consegue limpar rapidão né Ronaldo. Agora você deixa o capim crescer, atrapalha tudo. Atrapalha tudo e o rendimento demora mais. Exatamente, ó, tá vendo? O matinho tá pequenininho. Ah, Marques, você não precisava passar. Precisava sim, pô. Se daqui você pisca o olho e o mato, né Ronaldo? Cresce rápido, hein? Cresce rápido. É o que eu falo pra todo mundo. E o capim não descansa. Tá vendo lá no fundo? Já tá cheio de mato, ele já chega, fica inchadinha nesse grau que tá aqui ó. Já fica ótimo. Depois chega, dá uma adubada molha, rapidão o alface tá vindo, né? É, agora pra fazer o efeito do adubo é mais rápido, né? Pra terra mais fofa, né? Isso, além de ficar pinal, ele afofa a terra também. E assim vai o trabalho do roceiro aqui. Bem mais fácil, bem mais rápido, mais trabalhoso. Aqui na roça tudo é trabalhoso mesmo. Ronaldão, tem ideia de quanto tempo faz que o senhor plantou? Tá com... Não tem um mês não. Não tem um mês. Não tem um mês. Não tem um mês. Essa é a crespa... É a brida, será? É a brida. É a brida. Aqui o pessoal usa muito a crespa brida. Tem bastante canteirinho. Quantas bandejas foi aqui, Ronald? 14. 14 bandejas? 14 bandejas. Aí ó, bastante alface aí ó. Logo, logo, vamos chegar aqui e ver essa belezura de alface que tá ali no fundo. Mais uns canteirão bem grande de cebolinha que eu vou mostrar pra vocês. Ronaldão, bom trabalho aí. Obrigado. Vou dar um giro pela horta. Valeu. Certo. Obrigado. Ó o tamanhinho dos canteiros aqui. Consegue enxergar o fundo aí? Isso é grande, hein? Rapaz. Não sei nem quantos metros tem aqui, mas vamos dar uma passeada. São um, dois, três, quatro, cinco, seis canteiros bem largos de cebolinha, ó. No finalzinho da roça deles, tá vendo? Ali do lado de Imbira. Aqui, Imbira também. Se vocês quiserem muda de Imbira, muda, eu arranco aqui ó. Pego um tocho desse aqui, arranco e mando pra vocês aí. Chama na descrição que eu vendo aí três torros dele de muda. Três torronzinhos com a muda, né? Por cinquenta reais mais o preço do frete. Você pode plantar na sua roça e depois ela vai entonceirar. Vai ficar grande assim, você arranca a fita dela pra amarrar suas verduras, ó. Aqui tem e tem bastante. Eu mando pra vocês. Se interessou, chama na descrição. Eu fico por aqui. Aquele velho convite pra vocês seguir nossas redes sociais, arroba o agronócio. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Dá um reforço lá no nosso Instagram, você que tem Instagram aí e curte nós. Mais, tá bom? Valeu! Nossa, aqui é o fimzinho da roça, hein. Mas ó, aqui atrás é uma chacrazinha, que tem bastante coisinha plantada aí ó. Lá pra trás ó. O pessoal planta bastante banana aqui, tá vendo? Tem banana. Banana é bom. Banana é bom pra vender, pra comer. Banana é bom pra tudo. E aí Legenda Adriana Zanotto